...de empregar nós o mercado de trabalho, que nós precisamos sair dessa vida, sair do mundo das drogas, sair do mundo das ruas. E eu agradeço a todos, e agradeço o seu prefeito, e agradeço a Deus do presente, e a todos vocês que fazem parte da assistência social. Então, muito obrigado e fique com Deus. Convidamos para fazer o uso da palavra, a Senhora Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Ana Lúcia Chimenez. Eu vou pedir para a pessoa que eu tirei a máscara, nunca aprendi a falar com ela. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento nesta noite o prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Cumprimento também a professora, a presidente do conselho, Júlia, professora Mancélia Damasceno, nossa secretária de Educação, Chiara Braga, minha secretária de Junto, né? Eu digo de Junto porque tem que ser de muito perto para poder levar essa caminhada adiante. Cumprimento aqui a Amanda Gentil, secretária de Governo. Cumprimento a Edna, muito obrigada pela sua presença. Seu Raimundo, um prazer imenso de ter aqui nesta mesa. Muito obrigada também pela presença. Um momento em que cumprimento a todos os conselhos, a todos os membros de conselho que aqui estão, conselheiros, sociedade civil. Queria também cumprimentar a todos aqueles que saíram de suas casas e vieram participar hoje desta conferência. Nós sabemos que o momento de conferência, o momento onde vamos avaliar o nosso trabalho e também vamos poder, vamos ter a oportunidade de sugerir, de eleger os nossos delegados que vamos para esta atual. Nós sabemos do desafio que foi imenso para podermos fazer esta conferência de forma presencial. Muito complicado, mas todas as conferências, algumas fizeram de forma remota, de forma híbrida, e nós tivemos a possibilidade de fazer de forma presencial, garantindo, não é? Estou cumprindo o protocolo e estamos aqui nesse momento fazendo dessa forma.